Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre um vídeo bem misterioso que a Epic Games postou agora há pouco no Twitter olhem só o que eles colocaram na descrição o que está acontecendo aqui aí né, eles colocaram aquele emojizinho dos olhinhos né e eles também colocaram uma referência clara aos gnomos ali na palavra e se a gente olhar o vídeo que eu estou colocando agora na tela para vocês é um vídeo bem curtinho que mostra somente uma câmera se movendo e lá no fundo, entre as frestas, dá pra notar um gnomo então como eles já colocaram na legenda, esse vídeo tem referência aos gnomos não dá pra ver muito bem o que o gnomo está planejando mas já tem o pessoal comentando que no futuro esse vídeo indica pra gente que vai ter um evento importante com relação aos gnomos e isso, claro, é apenas uma teoria aí na comunidade e de fato faz um certo sentido levando em conta que desde a temporada passada ou até antes, se eu não me engano a Epic Games vem colocando vários desafios secretos pelo mapa que tem relação com os gnomos, tá ligado? então quem sabe no futuro eles estão planejando fazer um evento ainda maior com relação aos gnomos aí por conta desse vídeo que eles postaram aqui claro né, que não é confirmado pode ser que esse vídeo eles postaram só pra dar aquela descontraída não significa nada, tá ligado? de qualquer forma eu achei uma parada importante pra comentar com vocês também e já tem um pessoal também comentando que os gnomos podem ter relação com o evento de Halloween que vai começar na próxima semana olhem só, lembrando vocês que hoje na quinta-feira também não aconteceu a atualização massiva 14.30 então a atualização vai ser somente na semana que vem ou vai ser na terça ou na quarta ou quem sabe até na quinta-feira eu acredito que vai ser ou na terça ou na quarta que geralmente é os dias que tem atualização, tá ligado? então fiquem espertos porque o evento de Halloween 99% de chance vai começar aí já na próxima semana e quem sabe os gnomos vão participar do evento de Halloween também mas eu acredito que não de qualquer forma eles postaram esse vídeo que eu achei bem bacana pra mostrar pra vocês então se você tem alguma teoria em relação a esse vídeo que eles postaram hoje no Twitter fica à vontade para deixar nos comentários se você acha que esse vídeo não significa nada ou quem sabe significa algum evento importante com relação aos gnomos no futuro fica à vontade para deixar nos comentários, ok? e já que eu toquei no assunto aqui do Halloween eu quero falar sobre as skins de Halloween todo mundo sabe que nesse mês muitas skins com a temática do Halloween vão voltar na loja algumas já voltaram desde o início de outubro mas o que muita gente quer saber mesmo é a respeito do Skull Trooper e também da Gull Trooper se novamente nesse ano essas duas skins super icônicas vão voltar na loja bom, primeiramente eu vou falar do Skull Trooper o famoso Caveirão essa skin, mano, apareceu no Halloween de todos os anos de 2017, 2018 e também de 2019 então sim, nesse ano tem grande possibilidade do Caveirão voltar à loja novamente tanto é, mano, que olhem só esse post aqui foi publicado lá no Reddit e o cara comentou que ele tem o Caveirão na conta e apareceu essa imagem aqui quando ele entrou no jogo avisando que os desafios do Caveirão estão disponíveis claro, né, provavelmente é apenas um bug mas isso indica, né, que possivelmente o Caveirão de novo vai voltar na loja aí no evento de Halloween desse ano já a Gull Trooper não dá pra confirmar se ela vai voltar ou não de acordo com vazamentos ela vai voltar e todo mundo vai conseguir na conta, né quem tem ela, obviamente o estilo exclusivo lá de 2017, tá ligado? o estilo rosa da skin mas eu acho, né, que ela tem menos chances de aparecer assim como Caveirão pra mim já é quase confirmado que ele vai voltar no Halloween desse ano também de qualquer forma se tiver outra novidade a respeito da volta dessas skins nesse ano eu comento no canal com vocês, ok? e manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é uma curiosidade muito interessante a respeito de uma moeda que seria lançada logo no início aí do Battle Royale mas a Epic Games acabou desistindo dessa ideia olhem só o que o Licker Hypex postou no seu Twitter fato interessante tinha uma moeda chamada Battle Bucks que estava nos arquivos do jogo na primeira temporada do primeiro capítulo ou seja, na primeira temporada da história aí do Fortnite Battle Royale e a descrição dessa moeda era que você consegue ganhar ela jogando o modo de jogo Battle Royale então, tipo assim se essa moeda tivesse sido lançada você conseguiria ela na conta somente jogando Fortnite Battle Royale não precisa nem vencer a partida ou seja, quanto mais horas de jogo você tem mais você consegue essa moeda chamada Battle Bucks aí você me pergunta mas vagabes, pra que essas moedas iriam servir? bom, realmente eu não sei dizer isso pra vocês porque como eu disse, né elas nem chegaram a ser lançadas no jogo logo na primeira temporada a Epic Games desistiu dessa ideia mas quem sabe naquela época eles estavam pensando em colocar no jogo uma nova loja, né separada da loja de itens pra você comprar coisas no game utilizando esse Battle Bucks que você conseguiria, né totalmente de graça somente jogando o game e eu dei uma olhada nos comentários e o pessoal gostou bastante dessa ideia acha que hoje mesmo o Epic Games poderia colocar no jogo uma nova loja pra você comprar coisas no game utilizando essa moeda Battle Bucks que você conseguiria totalmente de graça somente jogando, né basicamente aí o Battle Royale do Fortnite só que claro eu já quero dizer pra vocês que a galera acha isso muito legal e eu também acho mas essa ideia, né como eu disse foi deixada de lado pela Epic Games no início aí do game mais de 3 anos atrás então eu acho muito difícil eles voltarem, né com essa ideia e colocar no jogo uma nova loja pra você comprar coisas utilizando uma moeda gratuita que não é V-Bucks é essa chamada Battle Bucks e também que eu acho muito, muito difícil a Epic Games disponibilizar itens gratuitos pra gente comprar no jogo todo mundo sabe a Epic Games é uma empresa mercenária tá ligado mesmo assim, mano eu acho que seria muito bacana assim se eles colocassem por exemplo uma loja com itens muito simples pra você comprar utilizando uma moeda que você consegue jogando itens como por exemplo experiência tela de carregamento emoticons coisas que você não compra na loja e são itens muito simples assim não prejudicaria a compra de V-Bucks que você compra skins, mochilas picaretas asas deltas e motiva o pessoal jogar um pouco mais o Battle Royale quem sabe comprar mais coisas na conta o pessoal que gosta de tela de carregamento quer upar mais um nível na temporada seria muito bacana comprar essas coisas mais simples utilizando essa moeda chamada Battle Bucks mas como eu falei pra vocês é apenas uma curiosidade já que essa ideia foi deixada de lado pela Epic Games na primeira temporada quem sabe se ele tivesse continuado com essa ideia ter duas moedas hoje no jogo a moeda gratuita Battle Bucks e também os The Bucks que todo mundo conhece uma moeda paga mesmo assim achei uma curiosidade bem bacana pra ser comentada aqui no vídeo então deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não que a Epic Games colocasse uma nova loja pra você comprar coisas no jogo utilizando uma moeda totalmente gratuita e por fim gurizada o último assunto que eu separei aqui é um vídeo que foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado Michael que ele mostra pra gente porque você não deve de forma alguma dançar ou zombar de algum oponente logo depois que você elimina ele porque todo mundo sabe que o karma existe sim muito bem aí dentro do Fortnite enfim olhem só esse vídeo aí como deu pra ver o karma é de fato instantâneo ele foi dançar e logo em seguida tomou um balaço de sniper tá ligado e eu já comentei diversas vezes aqui no canal que realmente o karma existe muito bem dentro do Fortnite então tome cuidado quando você for dançar ou zombar de um oponente logo depois que você elimina ele porque você corre muito mais risco de morrer logo em seguida por conta do poder do karma enfim achei um vídeo bem bacana aí pra mostrar pra vocês ok mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você espera do evento de Halloween desse ano que muito provavelmente vai começar na próxima semana e como eu falei pra vocês a atualização massiva 14.30 vai acontecer na semana que vem então com certeza vão ter muitas novidades e eu acredito que sim já vai começar no famoso evento Fortnite Pesadelos aqui de 2020 e se você gostou do vídeo deixa o like e se eu é um maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias novidades e tudo mais e pra todo mundo saber dessa curiosidade bem interessante que lá na primeira temporada do jogo há muito tempo atrás a Epic Games estava pensando em lançar uma moeda totalmente gratuita chamada BattleBucks mas eles acabaram desistindo dessa ideia mas enfim comenta o que você achou dessa curiosidade bem bacana então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui